Fala meus léss! Panda trazendo pra vocês uma olhadinha básica do Double Kick Heroes Olha esse som galera! Hummm É do jeito que eu gosto Sujo e pesado Opa, calma aí, não vai me interpretar mal Então galera Ops Vamos começar Como funciona o Double Kick Heroes Ele está dando uma demonstração Para você ver como é Estamos dentro de um carro E vai rolando A invasão Dos bichos possuídos Os bichos são Os zumbis estão dominados E a galera do nosso carro Tem que ir Fazendo um Guitar Hero aqui embaixo Fazendo as combos Para ir matando os bichos Uma mistura muito louca De Jogo para matar os bichos E fazer as combos Então vamos lá Começar Para começar a campanha Então a gente tem aqui A exploração O rock pesado O rock pesado O rock pesado É o médio Um pixel art Um pixel art Bonitinha Dessonar a massa Bem da hora mesmo Temos Temos ali Ih, eu pulei a historinha Galera, foi mal Desculpa, sem querer Tudo bem, né? É uma readinha básica Só para ver o jogo mesmo Então Mas basicamente Ó, tutorial Vamos fazer tutorial O tutorial é sempre bom Eu tenho que ir Apertando Conforme a nota, né? No A Eu estou usando o controle Essa para tirar para cima Então Vamos O som do jogo é legal, né? Agora vamos Vamos Não consigo falar e jogar ao mesmo tempo ainda, né? Olha o boss! Ponto ação recorde, ai sim! Posso mudar meu nome, ok se eu quiser, mas eu vou, ok, anon, ok... Ok! Continuar, e ai a gente continua nosso caminho, vamos para a primeira fala Lincoln, eu odeio dizer que isso, mas nós estamos ficando sem combustível, ele está com sede. O design dos personagens é bem legalzinho, né? Temos outro problema agora, vamos ver qual é o outro problema... ... 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 joguinhos de ritmo vai ter aí poder matar saudade desse tipo de jogo fica a dica aí pra você que estava com saudade de fazer um joguinho de ritmo no pc faz tempo que não tem um guitar hero novo temos o double kick heroes e aí acabou a galera fugiu e tchau zombis 95% novo record novamente hora da festa show a bebida é álcool eu ainda sou menor de idade vou te fazer um verdadeiro homem tô ligado em rapaz e é isso aí galera espero que você tenha curtido essa olhadinha básica no double kick heroes se você curtiu rainha ajuda bastante se você não curtiu não tem problema deixe seu dislike e aí que você achou do joguinho achei bem legal mistura um monte de coisa mais um joguinho aí que o switch vai fazer sucesso recomendo se você curtiu essa premissa coloca ele na sua lista de desejos quando estiver um precinho camarada você adquire como sempre agradeço a audiência beleza beijos do pano até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí